Positivo C-Talks, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, hoje aqui ela está inteirinha, né? Ela sempre vem com o toque todos os dias de manhã, mas hoje o papo é longo, o papo é profundo, o papo é solto, com o assunto que caí na roda aqui, embora sejam eu, ela e você aí que pode entrar no chat e vai dando seus pitacos. Feliz dia novo, Flávia, tudo bem aí? Feliz dia novo, tudo bem aí? Tudo certo. Está engatando já esse 2022, já está pegando no tranco, já está começando a andar, a plataforma aí, como é que está aí já? Como é que você está sentindo tudo? Olha, bendito mês branco, né? O que eu vou te falar, viu? Estou pegando no tranco, porque é tanta coisa acontecendo por causa dessas chuvas e tudo, que eu estou tendo que ter muita saúde mental. Pois é, foi bom você falar do mês branco, que a gente já está finalizando, a gente essa semana mesmo conversou sobre isso com um psicólogo, né? Essa campanha é importante, a gente já tratou disso tantas vezes, você sempre muito preocupada com a saúde das organizações, saúde das pessoas. Então, vamos falar disso, então, nesse papo, já que você levantou a bola aí, mês branco, janeiro branco é uma campanha de conscientização para as questões relacionadas à saúde mental ou as doenças mentais. Então, é disso que a gente pode falar, já já aqui com todo mundo? Já já. Então, tá bom, segura aí que a gente já volta para entrar no papo, vamos falar, então, desse janeiro, vamos falar da sua vida, o que você está fazendo aí com as suas pressas, o que você está fazendo aí com o seu passado, o que você está fazendo aí com as suas metas, o que você está fazendo aí com os seus objetivos, como é que você está mastigando aí seus sonhos, o que está te fazendo correr, se você está dormindo bem, se você está se relacionando bem, se você está com conexões positivas, vamos falar de tudo que pode impactar e tira você da sua paz? Então, segura aí, que a gente conversa com a Flávia já já, porque hoje é dia de A Equação. Positivo e Citox, conversa com quem tem o que dizer. Aí, aberturinha simpática, chamando a atenção aí, só para... Assim eu puxo antes de começar o papo já. Positivo e Citox, conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer, de bom, esse aqui é o lema, a gente olha para as notícias, a gente vê o mundo lá fora, porque ele impacta, a gente também cria muita coisa para a nossa cabeça, a gente já introduziu aqui o assunto, que a gente já tocou essa semana, janeiro branco, conscientização sobre saúde mental, que é que faz um profissional bacana, legal, sério, dedicado, sim, apesar disso tudo de positivo que ele tem em relação à sua carreira, de repente cruzar o caminho e virar uma pessoa angustiada, problemática, sem sono, ou seja, com indícios de falta de saúde, Flávia. Você sabe, Guilherme, eu acho que estudar é muito importante, você sabe que eu adoro, uma das especializações foi no Einstein, e que é justamente sobre gestão emocional nas organizações. Só que estudar, sem colocar em prática, não adianta não. Então eu falei para você que eu estou vivendo esse momento, e é muito rico quando a gente se atropela na própria vida para verificar até os nossos próprios conhecimentos. Então eu acho que o básico é a gente ter saúde mental, eu, você, qualquer pessoa, principalmente quem trabalha muito, como nós dois, e vários profissionais que existem aí, eu acho que a humanidade hoje trabalha muito, essa que é a real. Sim. Eu acho que o primordial é a pausa, isso é uma das principais coisas que eu aprendi no Einstein, e venho aprendendo com as práticas contemplativas. Nós dois somos assíduos na prática contemplativa, a gente faz parte de grupos de meditação, e assim, a base da saúde mental é saber parar, é saber não acumular muitas funções, muitos desejos, muitos quereres, é saber parar. Quando a gente sabe pausar e ficar em um estado mesmo de atenção plena, quer aquele olhar tranquilo, a gente consegue ter um pouco mais de saúde mental. Porque senão a gente fica correndo atrás dela, você está entendendo? Correr atrás dela, faz uma terapia, faz não sei o que, aí vai fazer yoga, aí vai fazer não sei o que, aí começa a botar um monte de, como é que fala? De responsabilidades, uma agenda de responsabilidade para ter saúde mental. E aí se perde a saúde mental também. Entende? Porque você lota a sua agenda sem espaço para o silêncio, para não fazer nada, para o ócio, né? O ócio criativo, né? Bom, você falou uma coisa importante que a gente já tocou, vira e mexe a gente toca nisso, você falou, preenche a sua agenda. Preenche-se a agenda, a gente parece que lida com o tempo de um jeito mágico. O tempo foi uma coisa dessas que a gente perdeu nessa velocidade que a gente está. E o mundo continua chamando a gente para a velocidade. E o mundo não está preocupado com a gente. Nada. Então se a gente não for gestor do tempo, da nossa agenda, e criar essa pausa, pausa não é parar a sua produtividade, não, é melhorar a sua produtividade. A gente tem isso já bastante claro, né? A pausa ajuda a você fazer melhores escolhas, a você rever o seu desempenho daquela horinha, né? A gente tem até uma prática que a Flávia conhece, que nasceu na Inglaterra, e a gente trouxe para cá, a gente participou até dessa campanha, do Just a Minute. Falando para você, para um minuto, um minutinho só por hora, para tudo que está fazendo e olha, para. Você vê, um minutinho, o efeito da pausa, né? Eu até adotei tão profundamente que na minha plataforma, na equação, a própria plataforma trava a cada hora um minuto e você não consegue nem mexer no mouse. Você já entra em meditação junto comigo a cada hora, dentro da minha plataforma. De tanto que eu assumi isso como responsabilidade. Olha que a gente fez isso, sei lá, foi no ano 2000, né? Foi antes disso até. Tem muitos anos que a gente faz isso. Eu acho assim, meu, produzir com saúde é saber parar e saber descansar. Tem um e-book que eu lancei em 2020, 2019, no 2020, que é um e-book super legal, que tem esse nome, inclusive, é Produtividade Sem Perder Saúde. A gente pode até colocar o link aí, que é gratuito, as pessoas podem baixar esse e-book, porque é muito legal, sabe? Produtividade Sem Perder a Saúde está lá no BHL. É, está dentro, eu te dou um link, né, que as pessoas podem baixar. Tá, muito bem. Aí você coloca aí na tela. Você sabe algo que a gente estava lembrando essa semana, até com o psicólogo com quem eu conversei, muito legal aqui o papo com o Alisson Aquino, e ele estava falando dessa, a gente fala sempre de performance, né? Você fala com performance e tem gente que acha que performance não tem a ver com descanso. E ele lembrando aqui, e eu quero trazer de volta, porque é tão importante para isso que a gente está falando, o grande Wilson Bolt, né? O corredor, aquele que bate todos os recordes nas corridas de 100, enfim, nas Olimpíadas. Ele disse, como é que você consegue isso? Eu só consigo se eu dormir muito. Pois é. Não é dormir bem só, ele falou. É dormir muito. O que é? Você taca o corpo bom para uma performance. A gente não olha na natureza, o leão está ali, e só vai sair correndo atrás da caça quando ele precisar gastar energia. Aí segura, né? A gazela que se prepare porque ele ficou dormindo lá, roncando três dias. Mas daí quando a barriga dele ronca, ele dormiu bem, ele descansou. Ele fala assim, agora eu preciso comer. Agora eu preciso correr mais que a gazela. Dormir é uma das coisas mais importantes. eu acho que assim, se a gente falar em termos de alta performance, eu não concordo não. Eu acho que a alta performance ela é inversamente proporcional à saúde. Mas a produtividade é diferente dessa coisa de alta performance. É você realmente ter uma produtividade daquilo que você consegue fazer, é bem feito, e uma coisa de cada vez. Isso também é uma outra coisa da saúde mental. A saúde mental é uma coisa de cada vez. Nós não fomos feitos para fazer várias coisas ao mesmo tempo e enlouquecer. É uma coisa de cada vez. Pois é, estou conversando aqui com a Flávia Lippe do IDHL e hoje é dia de A Equação. Quer dizer, todas essas questões que a gente fala todos os dias com vários convidados, todo esse treinamento da equação é isso aí. Como é que você coloca todas as suas necessidades, todos os seus objetivos, como é que você organiza seu poder interno, seu potencial, combinando com seus recursos. Recursos é isso, sua saúde também, seu tempo também e cria aí um plano. Mas aí eu continuo já falando com a Flávia sobre este assunto porque nós estamos no Janeiro Branco. Saúde mental é importante. Você tem que estar com a cabeça legal também para fazer um bom dia, para fazer o seu dia valer, para você ter os resultados que você busca também. Positivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Sempre com quem tem o que dizer de bom papo hoje aqui é com o Flávia Lipe, você sabe a equação. Estamos no mês da saúde mental, a gente já falou disso e a gente fala aqui também de performance, a gente quer que você performe, que você tenha resultados. Como é que você tem resultado bom se você pessoalmente está mal? Então essa é a combinação difícil, não é? Não dá para a pessoa estar mal, estar com gripe, estar mal de amor, estar mal de relacionamento, estar angustiada, sem dormir e conseguir resultados bons. Mesmo a pessoa sendo excelente, não é Flávia? Sendo uma boa pessoa, não é? É, assim, eu acho que todo mundo é bom, entendeu? É muito pouco quem não é. A gente vive num planeta de pessoas boas, é que a gente acha que não, porque a gente está vendo um por cento só, a gente está sendo contaminado, mas, de uma forma geral, o ser humano é bom, a gente até falou disso, que existe isso, provavelmente que nós somos bons, né? Mas ser bom não significa que você tem saúde mental, pessoas boas adoecem, né? E pessoas doentes, elas até, aparentemente, ficam más, porque elas nunca sabem lidar com seus sentimentos, com seus comportamentos, ficam irritadas, podem ficar, não cumprir seus compromissos, não cumprir com as coisas que promete, isso é muito característico, inclusive, em algumas, até, doenças mentais, né? Mas, para a gente ter saúde mental, não é uma questão de valores, né? De bem ou mal, certo ou errado, né? É uma questão de você saber reconhecer os seus limites e saber parar, porque quando a gente já salta para a doença mental, aí a gente realmente precisa de ajuda de psiquiatra, né? De psicólogo, já não é mais, assim, papos tranquilos e com amigos, né? A gente já precisa realmente recorrer a assuntos mais profundos, às vezes remédios, né? Mas adoecer é para qualquer um, qualquer um pode adoecer, né? você tocou num ponto que é muito comum e a gente precisa reforçar no que você disse, que é uma pessoa muito boa, só que não tem nada a ver com valor, mas ela tem um desequilíbrio. O que é esse desequilíbrio? Ou ela foca só na empresa, ou ela foca só no resultado, daí ela abandona a família, ou ela foca só na família e abandona a empresa, ou ela fica só de mimimi, lambendo as próprias feridas o tempo todo, daí ela abandona outros papéis. Então, uma das formas da gente evitar uma doença mental é saber se a gente está conseguindo equilibrar todos os nossos papéis, porque eles são exigentes, cada um tem a sua exigência, e se você deixa faltar para um lado, certamente em algum momento aquilo vai acusar, e aquilo vai te tirar do centro, e aí é uma coisa que vem em cadeia, e aí até chegar a uma doença, não é Flávia? Não tenho dúvida, acho que tudo, qualquer excesso é um efeito em cadeia, você começa a comer, você aumenta o seu estômago, você vai comendo muito, 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 você vai aumentando a capacidade do alimento ficar dentro de você, você demora para ficar cheio, e isso é um efeito cascata que depois pode trazer uma obesidade, aí vem o problema de glicemia, aí vem uma série de coisas, e dentro da nossa cabeça, até a saúde mental, a depressão, por exemplo, está muito ligada ao sistema digestivo, inclusive, eu dei esse exemplo, mas acabei conectando uma coisa na outra aqui, então acho que a condição mais importante para a gente ter saúde mental é não criar excessos, excesso de fala, excesso de ouvir, excesso de assistir, a gente tem isso, inclusive, dentro do budismo, os sentidos, eles podem ser tóxicos, todos eles, o falar, o comer, o ouvir, o tato, o visual, então, a gente está em estado de plenitude, de atenção plena, em estado de observação, diminui a possibilidade da gente ter uma doença mental, menos é mais, total, gostei disso que você falou, vou até reforçar aqui, olha só que legal, a gente prestar atenção onde é que estão os excessos, então, é o excesso de sofá, é o excesso de tecnologia, fica o tempo aí, o tempo que você fica na internet, é o excesso de comida também, é o excesso de lugar também confortável, estou muito gostosinho aqui na minha casa, com a minha família, com a minha namorada, com o meu namorado, então, minha vida está toda aqui, e eu estou deixando os outros papéis, enfim, não que não seja gostoso isso, mas, enfim, excessos, você mesmo pode fazer a sua tabelinha aí, anotar o que você faz, quanto tempo você ocupa, né, Flávia, em um item, em outro, para saber onde é que você está tendo o excesso, e isso vai te mostrar onde é que estão os desequilíbrios, quer dizer, que área você precisa preencher, uma vez você tendo esse equilíbrio, você vai evitar, provavelmente, um estresse que te leve a desencadear alguma situação mais problemática aí, né? Eu até criei uma agenda, que é uma agenda da integralidade, que chama agenda da integralidade, e ela tem um triângulo, assim, que tem um homem, aquele desenho típico que tem, tanto na medicina chinesa, quando tem, tem também nas artes, né, ela, eu criei essa agenda e eu mostro para a pessoa como é que ela identifica as prioridades dela, criando porcentagens, muito reais das emoções, dos sentimentos dela no cotidiano, sabe? Isso ajuda muito, porque você começa a ver que você está dando prioridade a cada coisa, cara, que não tem nada a ver, se a gente fizer uma conta, assim, né, nos casos, ciências que eu estudo aí, a gente, pelo menos, investe 15 anos da vida esperando uma coisa que nunca vai acontecer. Você acredita nisso? É isso aí. É um excesso, né, um excesso de sonho, que não é sonho, que já é um delírio, né, ou que já é uma obsessão, né, a gente tem que saber a hora de largar coisa, sabe? Largar coisa também é deixar de ter excesso de coisa que não vai se realizar, entende? Sim. Pois é, está vendo cada toque importante para você? Só para prestar atenção, porque você quer resultado, merece resultado, você tem capacidade para isso, sim. Organiza bem aí as suas energias, organiza esse seu corpo físico para ele estar legal, para as exigências que você mesmo, para as metas que você mesmo vai dar para ele. Organiza essa parte mental, que é o que a gente está chamando a atenção este mês, aí dentro desse alinhamento com a campanha Janeiro Branco, ver se a sua cabeça anda muito confusa, se você anda de cá para lá, os pensamentos repetitivos, tudo aquilo que te perturba, que tira você da presença, né, que a gente sempre fala aqui, né, Flávia? Presença, como é que está a sua presença naquilo que você está fazendo? Assim você talvez consiga controlar e ser um bom gestor dessa sua vida. Mas a gente continua esse papo aí, que eu estou vendo que a Flávia está louca para falar, para complementar, mas segura aí, você já fala, Flávia. Positives Talks. Conversa com quem tem o que dizer. A gente está falando de performance, saúde. Como combinar isso? Como combinar isso? É dificuldade para você? É para mim também, é para ela, como a gente já falou. todos os dias a gente acorda para gerenciar esse tal de tempo, combinar isso com as atividades que a gente tem e um dos jeitos que a gente tem que fazer é saber qual é a atividade mais importante e que tempo a gente destina para cada coisa, né, Flávia? É um jeito? É, e assim, gente, isso serve para todas as idades, sabe? Eu estava conversando com um amigo que é médico e ele é assim, um médico assim, já mais idoso, né, muita de outros amigos idosos, né, uma pessoa que quero muito bem, ele é médico da minha família a vida toda, meu também, né, clínico geral, geriátrico, e a gente conversando sobre memória, ele falou, olha, vou te falar da minha experiência e também dos meus estudos. Não existe, claro, existe confusão mental em algum momento, pode acontecer com algum idoso, mas isso não é uma coisa normal, ter confusão mental, as pessoas acham que tem, né, o que acontece, acontece com todo mundo, eu acho, hoje, de todas as idades, é o excesso de informação, aí você não presta atenção no que você está fazendo, então, assim, tanto para o idoso, quanto para o jovem, quanto para nós, também no meio do caminho, é fazer uma coisa de cada vez, não é excesso de coisa, você tem muitas funções do dia, ter prioridade, aquilo que te leva para o lugar que você quer sonhar, né, eu perdi, por exemplo, uma grande oportunidade, eu queria fazer um retiro, com esse monge, é, zen budista, que faleceu agora, recentemente, né, faleceu em três dias, né, e ele tinha um, tem, né, vai, vou seguir aí, ele tinha um retiro na França, e tinha um, era uma ilha que eu, eu já fui várias vezes, e toda vez que eu ia, estava lotado, mas que tinha que marcar antes, e eu fui tirando isso da minha prioridade, olha só, e era uma coisa que eu sonhava muito, porque eu sabia que ele estava ficando mais velho, eu queria fazer um retiro com ele, eu fui tirando da prioridade, fui dando importância para outras coisas que não eram importantes, não eram, isso, eu me perdi nisso, sabe, então assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento agora, mesmo a gente que trabalha com isso, a gente se perde também, né, porque as coisas vão entrando na vida, você vai ficando a todo lado, então assim, esse ano, por exemplo, eu parei, coloquei assim, de novo, sabe, de uma organização de pente fino, porque a prioridade para mim é meu desenvolvimento espiritual, sempre foi, né, no entanto, fui para monastério, né, fui, me tornei monge, então assim, é importante para mim, eu não posso esquecer, eu não posso abrir mão desse espacinho, porque eu acho que é legal outras coisas que eu estou tomando, igual todo mundo, sendo alimentada com outras coisas, o sonho tem que estar muito claro, que não é possível realizar, tira logo da sua frente, mas não atrapalha as suas prioridades, porque isso também envelhece, também traz doença mental, isso também traz confusão, então uma coisa de cada vez, prioridade para aquilo que realmente é importante para você, e segue o caminho. Nossa, você chamou uma coisa, aí levantou uma bola, porque é o lema da Agenda Atitude, que esse ano, né, a gente está vivendo aí, que é a nossa 20ª edição, o mote dela sempre foi organize seu tempo, sem esquecer do principal, sem esquecer do mais importante, é claro que a Agenda não diz para você o que é mais importante, como é que eu vou saber quem comprou a Agenda o que é mais importante, então cada um tem que saber, sabe aquela coisa assim, olha, para se encontrar, é você que tem que procurar. Eu adoraria comprar alguém, um negócio qualquer, que me encontrasse, me entregasse encontrado, eu estou tentando me encontrar, mas eu não posso terceirizar, eu só posso me encontrar se eu mesmo procurar, então é só um... Estou querendo me encontrar, mas não tem tempo, né, mas não dá, eu, por exemplo, não tinha tempo para correr, contratei uma pessoa para correr para mim, entendeu, dá para você correr 10 mil metros para mim todos os dias, que o médico me aconselhou, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, corre para mim aí 10 mil metros, então é impossível certas coisas, só a gente pode criar essa fórmula do mais importante e é isso que você falou, mesmo com todo o preparo que você tem com a sua formação de monge, né, quer dizer, a gente acaba priorizando outras coisas e vai largando aquilo que realmente é fundamental, não só fundamental, mas essencial, porque tem uma escolha de dentro, mas, Flávia, tem outra coisa que você falou aí que é excesso de informação, a gente realmente fica atordoado com muita informação e, claro, não consegue dar atenção para tudo, então a gente tem uma pobreza de atenção, lida só com a superficialidade, mas eu, para encerrar esse papo nosso de hoje, eu queria jogar aqui na mesa uma outra coisa que me irrita muito e eu acho que você também, que a gente vê, as pessoas são convidadas, são as pessoas que têm obsessão pelo sucesso fácil e então é o seguinte, faça isso em três passos, a gente tem programas aí no digital, está acontecendo isso, parece que todo mundo tem uma fórmula mágica, eu entendo como serra pelada, sabe, alguém vai se dar bem e a grande maioria vai se matar e vai ficar doente, porque a pessoa realmente criou entusiasmo, criou impulso e a verdade tem um outro tempo, cada um tem que escolher também a partir disso que você falou, o que é importante para mim, aí eu vou procurar os recursos, a informação para realmente chegar lá, que seja ser rico, que seja fazer sucesso, mas não é assim uma fórmula que alguém te entrega em três dias em um curso ao contrário, o sucesso da noite para o dia leva 10, 15 anos, né? Eu inclusive dou uma aula gratuita, eu vou deixar um link aí também para vocês, é que eu, é uma aula absoluta, super grande que é dentro de Raqueno Sócrates que eu mostro porque é que isso é um grande erro, você querer fazer as coisas às pressas e que você acha que em cinco dias você vai resolver tudo. A gente viu dois casos aí gravíssimos, né? Aquele coach, né? Que levou as pessoas para o topo da montanha e foi aquele caos, quase todo mundo, né? Teve um problema ali, poderiam ter morrido, mas não morreram, isso é esse desejo sempre criado, né? E temos aí casos, né? Netflix está cheio de casos aí de pessoas que criaram métodos milagrosos, etc, né? Eu, inclusive, tive essa semana uma aluna que se inscreveu na equação, se inscreveu no Raqueno Sócrates e depois, dois dias depois, ela mandou uma mensagem que queria cancelar, que não era o que ela estava pensando, porque levava muito tempo. e aí eu, claro, imediatamente devolvi o dinheiro dela e eu falei só, e ela é uma psicóloga, daí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa, muito importante porque eu quero que você saiba, aqui você vai levar muito tempo mesmo comigo, porque em nenhum momento você viu te prometer que você vai fazer um curso, aqui não é um curso, é uma jornada de você conhecer você mesmo e nisso eu estou trazendo muita ciência, mas é uma jornada de autoconhecimento, eu não posso te dar um diploma você conhece você mesmo, são os seus atos, as suas atitudes, as suas experiências futuras é que vão dizer que se você está aproveitando a vida e aproveitar a vida, ter ela em plenitude significa ter autoconhecimento, tem que ter muita paciência para isso, não existe realmente essa pressa, então se alguém, inclusive, está achando que eu estou vendendo um curso online que eu te prometo alguma coisa que vai ser rápido, não vai, não vai, e você está colado em mim, cara, você tem que ter paciência e vontade de saber quem é você com todo desejo, e é outra coisa, assim, muito importante para a gente guardar mesmo isso, que isso também traz saúde mental, entendeu, a vida, ela é muito menos intensidade e muito mais consistência e consciência, todo dia você se torna, você não faz um curso de autoconhecimento e amanhã você se conhece, você não faz um curso de liderança e amanhã você é líder, você vai se tornando ao longo da vida e na consistência, na intenção de ser, de se tornar, então a vida é isso, e a equação é isso, essa intenção de se tornar, e saúde mental é essa intenção de todo dia ser um pouquinho, todo dia se tornando, se autoconhecendo, trazendo autoconsciência, é isso que é a vida, né? Pois é, isso é a equação, aqui uma reflexão com a Flávia Lipe da sexta-feira, a equação, muito obrigado mais uma vez por esse papo, você aí que quiser escrever, ela já teve o presente, já está passando aqui embaixo para você baixar, então, aí a, esse vídeo, esse material que ela acabou de passar para você, está aqui disponível, certo? Então você pode aproveitar o e-book gratuito Líderes Mais Produtivos, Flávia Lipe, obrigado aí por sua presença mais uma vez aqui, e sexta-feira você volta para o papo longo, e todo dia vem aqui, a gente coloca uma das suas dicas de a equação, porque tem que inspirar todo dia, né? Obrigado. Obrigada. Positives Talks, conversa com quem tem o que dizer.